Fala galera bacana! Dando continuidade aqui ao nosso curso de Affinity Photos, nós vamos falar aqui sobre as ferramentas. Esse vídeo é muito importante porque afinal tudo que você faz aqui você depende de uma ferramenta, né? É impossível você criar algum projeto aqui sem o uso de uma dessas ferramentas. Claro que como eu mostrei no vídeo anterior, existem muito mais ferramentas além dessas aqui, quando você vem no menu Exibir, Personalizar, você encontra muitas ferramentas aqui que não estão presentes aqui, tá? A maioria está presente aqui, mas muitas dessas ferramentas não estão inseridas aqui dentro. Aqui estão realmente as ferramentas que são de fato úteis para o seu projeto. Nós vamos iniciar falando sobre essas ferramentas, mas antes eu peço a você que se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Deixe aí o seu like, o seu comentário dizendo o que você está achando aqui desse curso, se ele está sendo útil para você, se está te ajudando de alguma forma. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, o que é muito importante também para o canal. Nós vamos falar aqui da ferramenta Exibir. A ferramenta Exibir, ela tem como função arrastar aqui o seu documento de um lado para o outro. Tá Ricardo, mas para que de fato isso vai me servir? Digamos que você está trabalhando aqui em um projeto e você está com o Zoom e você precisa trabalhar em um detalhe específico. Você pode simplesmente arrastar. Ela tem como atalho a tecla H, mas também a tecla Espaço. Você pode estar aqui com outra ferramenta, apertando Espaço você consegue trabalhar facilmente aqui, utilizando essa ferramenta. Eu vou até tirar essa ferramenta daqui, porque eu não acho que ela seja muito útil na barra de ferramentas, uma vez que a tecla de atalho dela está sempre disponível aqui no meu dedão. Então eu posso clicar e arrastar, tá bom? A próxima ferramenta que nós temos é o Contagotas, que no caso é chamado de seletor de cor aqui dentro do Affinity Photo. Veja só como funciona aqui essa ferramenta. Eu tenho aqui este carro e eu estou trabalhando em um projeto. É bem interessante que, vou colocar o tocou nessa barra, que estando trabalhando nesse projeto, eu posso simplesmente pressionar a tecla I, que é a tecla de atalho dessa ferramenta, e eu posso escolher uma cor. Com o objeto selecionado, ele já vai aplicar ali essa cor ao meu objeto. Então eu posso simplesmente escolher aqui a cor, solto e ele vai adicionar a cor aqui ao meu objeto. É muito bacana, né? Porque você não precisa o tempo todo estar utilizando a janela de encaixe cor. Você pode simplesmente utilizar o Contagotas pressionando a tecla I. A próxima ferramenta que nós vamos falar sobre ela é a ferramenta Mover, que tem também a tecla de atalho V. Essa ferramenta é bem interessante porque ela é uma das mais utilizadas aqui dentro do Affinity Photo, que a todo momento você vai precisar arrastar, redimensionar, rotacionar e tudo se dá por esta ferramenta, que é a ferramenta Mover. Então ela não deixa de ser importante por isso, tá? Você pode fazer isso facilmente utilizando ela. Então vamos memorizar aqui essas teclas de atalho. Você tem a tecla I, que é o Contagotas. Você tem a tecla H, que é a ferramenta Exibir. Você tem também a tecla Espaço, que também é a ferramenta Exibir. E você tem a tecla V, que é a ferramenta Mover, né? Que é o mesmo que a ferramenta Seleção. Então você pode redimensionar e rotacionar, tá bom? Então memoriza aí essas ferramentas aqui e as suas teclas de atalho, porque de fato você vai utilizar muito elas. Eu vou falar só sobre essas três ferramentas aqui neste vídeo e depois nós vamos dar sequência falando das demais ferramentas que nós temos aqui em nossa barra de ferramenta. Eu espero de fato que você tenha curtido aqui esse vídeo, que tenha sido útil para você essas informações. Continue seguindo aí o passo a passo de cada vídeo, que eu tenho certeza que ao final desse curso você vai conseguir ter uma compreensão melhor sobre o programa. No mais, te vejo no próximo vídeo.